Uma festa que tomou conta das ruas do bairro Benguí, na capital paraense. Bem-vindos à Conferência de Células Vem, visão evangelística missionária. Uma festa que começou mais cedo na casa da Inuséia, anfitriã da célula Filhas do Rei. Aqui, muita descontração por meio de dinâmicas, louvor, lanche e muita conversa. Parte da programação chamada Célula Viva, que levou os conferencistas para participar de células, todas acontecendo simultaneamente. Rosemary veio de São Paulo para aprender mais e implantar o trabalho com células em Campinas. Eu estou maravilhada, é uma coisa assim que está, para mim, está sendo um aprendizado. É um presente de Deus mesmo na minha vida. Mas, às cinco e meia da tarde, o sinal avisa que é hora de se preparar. Todas prontas, agora é só seguir a caminhada ao encontro das mais de 50 células do bairro. Logo, as células tomam conta da rua principal do bairro. E já não era possível diferenciar uma da outra, afinal, o que predomina aqui é a unidade. E a concentração não poderia ser em outro lugar. Em frente ao templo, a multidão, fogos de artifício, a expressão de alegria e adoração, abençoando o bairro do Bengui. Dentro do templo, a festa continua. Tanta celebração assim, encontra motivo no cumprimento do Ide de Jesus. Crescimento do reino e discipulado. No ano passado, vocês vieram aqui, a gente estava a algo com 30 células. Esse ano, 2015 para 2016, nós quase que dobramos. Estamos chegando agora a 50 células missionárias. Sendo que temos uma novidade. No ano passado, nós tínhamos o apoio da terceira idade. Esse ano, nós temos a terceira idade com células missionárias. A conferência reuniu pastores e líderes de outros estados e cidades próximas. Com a palavra, o pastor Samuel ressaltou o valor e a riqueza da igreja. Cada um de vocês tomou tão importante e estratégico para a salvação do bairro do Bengui que nós, pastores, todos, segura-feira, vamos lá só para ver vocês. Vocês são meus irmãos e nós somos um em Cristo Jesus. Em sua oitava edição, o tema da conferência era o sentimento e o objetivo em comum. E o segredo para isso está em entender o que é unidade. Unidade não é simplesmente um conceito, mas é algo que é vivido na prática. É um lixo ligadinho a todos. E a prova de que a Assembleia de Deus, no bairro Bengui, está no caminho certo foi a decisão de mais de 35 pessoas em entregar suas vidas a Jesus. Fruto do trabalho coletivo de membros de um só corpo, servindo ao mesmo Deus e dispostos a fazer a sua vontade. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma